É sucesso, é mano DJ Me convidou pra tretar mas tem que ser no sentido Já to preparada querendo f*** contigo Me bota, me soca, fode Faz o que quiser comigo Na cama sou sua p*** Na rua somos amigos Me bota... Vai, vai, faz o que quiser comigo Na cama sou sua p*** Na rua somos amigos Me bota, me soca, fode FalaJanga Me bota, me soca, fode Faz o que quiser comigo Me bota, me bota, faz o que quiser comigo Na cama sou sua puta, na rua somos amigos Me bota, vai, vai, faz o que quiser comigo Na cama sou sua puta, na rua somos amigos Me bota, saca forte, me bota, me saca forte Na cama sou sua puta, na rua somos amigos O DNP no beat, só é hit de milhão Versão Brasileira, o olho sem ninguém, estúdio, estúdio Já que convoquei pra treta, ela ficou maluca Puxei o teu cabelo e dei tampa na tua bunda É tudo no sigilo, não falei gamar É só uma pentada que tu vai se acabar É só uma pentada Me, 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 me convidou pra treta, mas tem que ser no sigilo Já, já tá preparada, querendo fuder contigo Me bota, me saca forte, faz o que quiser comigo Na cama sou sua puta, na rua somos amigos Me bota, vai, vai, faz o que quiser comigo Na cama sou sua puta, na rua somos amigos Me bota, me saca forte, me bota, me saca forte Me bota, me saca forte, faz o que quiser comigo Me bota, 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 faz o que quiser comigo Na cama sou sua puta, na rua somos amigos Me bota, vai, vai, faz o que quiser comigo Na cama sou sua puta, na rua somos amigos Me bota, me saca forte, me bota, me saca forte Na cama sou sua puta, na rua sou os amigos